E hoje, gente, teve a agenda do governo do estado no norte, viu? Na cidade de Jaguaré. Vamos então até lá conversar com o Jota Barbosa, que tem as informações pra gente. Boa noite, Jota. Olá, Juliana. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Pois é, a agenda do governador Renato Casagrande, que teve inauguração de calçamento rural do centro, além de ordens de serviços. A nossa equipe esteve em Jaguaré, acompanhando as principais informações. O governador chegou cedo ao município de Jaguaré para investimentos na ordem de 30 milhões de reais. Casagrande afirmou que o estado está organizado e tem atendido as demandas dos municípios, sempre com o apoio da Assembleia Legislativa. O estado nunca teve uma situação tão boa em termos de resultados. Você vê que a gente, esses dias mesmo, a gente recebeu as informações. O estado que mais faz investimento no Brasil, proporcionalmente, é o estado do Espírito Santo. 20% da nossa receita é para investimento em infraestrutura. É o estado que tem a menor mortalidade infantil do Brasil. É o estado que tem, então, condições de responder a essas necessidades pelo nível de organização e de parceria nossa. Eu tenho alertado todo mundo que isso que a gente construiu no estado do Espírito Santo é uma conquista do povo capixaba. Nós temos riscos? Temos. Temos riscos. Nós temos dois grandes riscos para a sociedade capixaba. O primeiro risco é o patrimonialismo. É a população capixaba colocar alguém no governo que só pensa no caixa do tesouro e no enriquecimento ilícito. O outro risco é o risco do desequilíbrio, da intolerância, da ideologia estéreo, que as pessoas se vinculam à ideologia e só querem governar para quem pensa igual a ele. Então, assim, é preciso que a gente tenha a capacidade de ter no governo sempre, nos governos, na prefeitura municipal, no governo do estado, gente que tenha a capacidade de dialogar e de conviver com quem pensa diferente. Casa Grande falou também sobre o movimento político dos partidos para as próximas eleições municipais que estão adiante. Questionado sobre o nome do ex-prefeito Amadeu Boroto, de São Mateus, que se filiou ao MDB, partido do vice-governador Ricardo Ferraço, Casa Grande disse que o ex-prefeito é uma liderança e classificou a importância de pessoas experientes colocarem seus nomes. Neste momento, os partidos políticos estão se movimentando, estão se articulando. Amadeu Boroto é uma liderança experiente, que já foi prefeito, com bons resultados, tem todo o direito de se colocar como pré-candidato a prefeito, de se filiar ao MDB, que é um partido aliado a nós, partido do vice-governador Ricardo Ferraço. Encaramos o movimento feito nesses partidos aliados como um movimento importante para a estabilidade política dos municípios. O deputado Freitas está conduzindo junto conosco o movimento político no norte, lá em São Mateus. Então, para nós, é bom que a gente vá observando e incentivando para que pessoas que têm experiência e capacidade possam governar os municípios. Na terra do café Conilon, o governador destacou a importância do grão, que coloca o Espírito Santo como o maior produtor de café solúvel do Brasil. O café, hoje, para nós, é um produto que nos orgulha muito, pela capacidade que o capixaba tem de trabalhar com a produção de café, pela tecnologia que nós temos empregada na lavoura do café e pelas indústrias que a gente já tem aqui hoje no estado do Espírito Santo. Nós somos o maior produtor, o maior polo de café solúvel do Brasil. E a gente hoje tem, então, no café, uma grande oportunidade de emprego e de renda para os capixabas. O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, classificou que a presença do governador trouxe muitas expectativas de obras que estão em andamento na cidade. A expectativa é muito boa, como sempre. São muitas entregas, muitos investimentos feitos aqui em diversas áreas do nosso município. Hoje não é diferente. É ordem de serviços importantes para a população e, além de várias assinaturas de termos de convênio, com várias autoridades presentes, entre elas o governador Renato Casagrande, é o presidente da Assembleia Legislativa que já chegou aqui, deputado Marcelo Santos, e muitas autoridades. Então, é um dia de muita expectativa e muita celebração aqui em Jaguaré. O presidente do DR, também presente no evento, falou sobre as diversas obras em andamento e outras que o governo ainda teve que fazer novas licitações. As vezes a gente dá uma falta de sorte e, no processo licitatório, uma empresa que não tem tanta capacidade de tocar uma obra desse nível, vence e ganha a licitação, assina um contrato com o Estado. Assinando esse contrato, a gente fica à mercê da sorte. Nós já estamos providenciando a rescisão de contrato com a empresa que ganhou aquela obra de Vila do Riacho até Regência, para, no menor tempo possível, a gente fazer essa recontratação e colocar essa obra de pé, assim como todas as outras. Hoje, é importante que se diga, o COINFRA, o Conselho de Infraestrutura da FINDES, identificou que o Estado do Espírito Santo, através do governo Renato Casagrande do DR, tem o menor número de obras paradas do Brasil. Mas, ainda assim, a gente está sujeito a essas coisas.